Olá pessoal, me perguntaram quais são os alimentos que você pode prevenir câncer de mama. Muita gente tem medo de falar essa palavra. Mas você não precisa ter medo, você precisa ter informação. Esses alimentos você pode prevenir. Tanto na verdade serve para prevenir câncer de mama em mulheres... Serve para prevenir câncer de próstata dos homens. Porque os dois são causados mesmo pela estrona. Então, esses alimentos tanto servem para a mulher quanto para o homem. Quais são os alimentos? O primeiro grupo de alimentos são os vegetais crucíferos. Crucíferos tem couve, brócolis, couve de flor, ripolho, acelga... Incluído rucla também. O narbo também. Todos esses crucíferos tem 3 substâncias muito importantes contra o câncer. O primeiro chama sufolafano. Sufolafano, que é uma pesquisa que mostra que diminui a célula de glicemia de câncer. Tem outro que chama indotriscarbinol. O indotriscarbinol também é muito anti-inflamatório. O terceiro chama isofilcianato. Também é uma substância importante dentro desses crucíferos. Então, são 3 substâncias que a pesquisa mostra contra câncer de mama e câncer de próstata. O segundo grupo é o leite de soja. Ou então, soja. Você pode usar proteína de soja, tofu, leite de soja... Por quê? Muita gente entende errado e fala que soja faz mal. Soja não faz mal. Soja tem uma substância, um tipo de isoflavona que se chama genisteína. A genisteína é extremamente importante para prevenir câncer de mama e câncer de próstata. Então, ela inibe a formação, a transformação de estrona. Pela pesquisa, tanto estatística quanto pesquisa específica... Mostra que a população que consome bastante soja... Ela tem muito baixa incidência de câncer de mama e câncer de próstata. O terceiro grupo são as frutas vermelhas. As frutas vermelhas, a gente fala que tem ameixa, morango, amoras... Todas essas frutas vermelhas tem 2 tipos de antioxidantes. É licopeno e andocianina. Inclusive, a andocianina também existe na penigela. A casca da penigela. Então, esses 2 antioxidantes são muito importantes para a prevenção das células. As células estragadas conseguem prevenir ataques dessas células. O quarto alimento é o tomate. Tomate grande, pequeno, tanto faz. Cru, cozido, verde... Todos esses tomates tem 2 substâncias. Tem licopeno e tem tomatina. Também é anti-inflamatório, anti-oxidante. Então, são 2 substâncias muito importantes. Você cria o costume de consumir tomate... Certamente você vai prevenir esses cânceres. O quinto seria os beijos. Beijos de ômega 3. É um anti-inflamatório natural. Quando você consome mais beijos, pode ser 3 vezes por semana... Você tem menos inflamação de todos os lugares. Então, essas células tem menos chance de se tornar um câncer. Cria um costume... Ou você toma ômega 3. O cedo seria o chá verde. O chá verde é o científico que a gente chama de Gamera Sinensis. Tanto a gente chama chá verde... Inclui chá branco, chá preto, chá vermelho... São tratamentos diferentes. Na verdade, são os mesmos tipos de chá. Você pode tomar bebidas prontas... Ou você mesmo faz esse chá. O chá verde tem catequina. Catequina é um anti-inflamatório... Prevenção de câncer. Muito eficiente. Então, todos os dias depois que você tem comida... Você pode tomar um chá. E esse chá você já faz bem para se organizar. Já faz prevenção. O último seria as noces. A gente fala noces, frutas secas em geral. Castanhas, amêndoas... Avelã... Todas essas frutas secas tem um tipo de ômega 3 vegetal... Chama A.L.A. Também ajuda muito a desinflamar. Ok? Então, são 7 alimentos que você pode dar mais prioridade... Acrescendo na sua dieta. Para ter uma saúde perfeita e sem preocupações. Ok? Comenta aí embaixo se você já conhece esses alimentos. E compartilha com outras pessoas. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.